Seu presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria, servidores, povo do Maranhão, eu gostaria, seu presidente, tratar sobre a PEC 241 que está sendo debatida no Congresso Nacional. A PEC chamada a PEC do teto, do teto de gastos, na verdade, é uma PEC que visa conter os investimentos na área social no Brasil. É um papel inverso e visa, sobretudo, favorecer o setor da economia, que é o que mais se beneficia, é o que mais se beneficia de todas as crises, que é o setor financeiro. O que o governo está fazendo é reservar dinheiro para pagar os juros da dívida. O FMI está batendo palma para o governo brasileiro em razão desta proposição da PEC 241, que vai limitar a aplicação de recursos nas áreas sociais mais sensíveis da população, como, por exemplo, educação, saúde, segurança pública, serão afetadas duramente em razão de um congelamento de 20 anos, 20 anos de congelamento nos investimentos e nos gastos desses setores. Eu não sei se o presidente Michel Temer, se ele já parou para refletir sobre os impactos negativos sobre a população brasileira em razão dessa medida. Certamente não, porque quando ele assumiu a presidência, ele já assumiu com este propósito, de fazer e colocar na prática aquilo que ele chamou de ponte para o futuro. E ele está, aos poucos, colocando em prática cada uma das medidas que interessam à grande elite econômica do Brasil e do mundo. A PEC 241 é um exemplo, a entrega do pré-sal é outro exemplo, e assim nós teremos uma sucessão de exemplos, e que certamente, no curto e médio prazo, a população vai ter uma rebeldia imensa em razão dos impactos negativos de medidas como essa. Nós não podemos aceitar, de maneira silenciosa, o ataque a direitos fundamentais da população brasileira, como o direito à educação, o direito à saúde, o direito à segurança pública, hoje um problema gravíssimo no país inteiro, sem falar outras medidas que vêm por aí, como por exemplo, a reforma da Previdência, que quer elevar a idade mínima do brasileiro para 70 anos, ou no mínimo 65 anos de idade. Eles pensam que estão na Europa, eles acham que o povo brasileiro, ele se aposenta muito cedo, só que o povo brasileiro começa a trabalhar também muito cedo. Não é como o povo europeu, que tem toda a regalia do mundo, de concluir seus estudos, de fazer sua faculdade e depois entrar no mercado de trabalho. Aqui não. Aqui se começa a trabalhar muito cedo, porque infelizmente a grande maioria do povo não tem a mesma oportunidade. Eu comecei a trabalhar aos 18 anos de idade, mas conheço muitos que trabalharam antes disso, com 17, com 16, com 15, com 14, e ficam querendo fazer as contas do tempo de aposentadoria como se o Brasil fosse um país europeu. Não é. Infelizmente, não é um país europeu. Da mesma forma, os direitos trabalhistas, que eles querem trocar a CLT por regras negociadas entre patrões e empregados. Acabou de encerrar a greve dos bancários. Uma das categorias mais fortes do país saíram com reajuste de 7%, 8%. Se a gente fosse colocar em prática o negociado sobre o legislado, como eles propõem, categoria nenhuma ia conseguir preservar os direitos mais elementares que sustentam a classe trabalhadora nesse país. Portanto, são medidas que visam atacar violentamente o direito da população brasileira. E, por isso, nós não podemos deixar de colocar aqui o nosso repúdio a esta proposição que vai à pauta hoje ou amanhã no Congresso Nacional, e que é uma matéria tratada na esfera federal, mas que repercute em todo o país. E nós também vamos sentir os efeitos perversos dessa PEC 241. Sobretudo, nós, nordestinos, nós, maranhenses, que precisamos tanto corrigir as desigualdades sociais nesse país, as desigualdades regionais. Portanto, é uma luta que eu conclamo, conclamo esta casa e o povo maranhense, para repudiar, para agir, para se manifestar contra a PEC 241, que violenta direitos sociais do povo brasileiro. Senhor presidente, eram essas minhas palavras. Muito obrigado.